Música Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo, não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver. Não, mais tristeza nem dor. Sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e a alegria, só a paz e a harmonia poderão lá entrar. Mais um motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar. Vem ver Jesus e abraçá-lo. Vem ver Jesus e abraçá-lo. E dizendo obrigado por me dares um lar. Vem ver Jesus e abençoar nois Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver. Para viver no lar Cantarei com aqueles que foram Estrangeiros como eu e você Mas viveram com fé na promessa E venceram o mundo também Vão voltar para onde é meu lugar Vão voltar sendo a fonte do amor Eu espero esse dia chegar Quando o Cristo virá me buscar Para viver Eu espero esse dia chegar Quando o Cristo virá me buscar Para viver Para viver Eu espero esse dia chegar Eu espero esse dia chegar Eu espero esse dia chegar Eu espero esse dia chegar